E faltando pouquíssimos dias pra Operação Vector Glare chegar, a Ubisoft anunciou que a temporada foi adiada e o motivo é bizarro. Além de te contar mais, eu vou te mostrar a nova coleção do evento sazonal, passe de batalha completo e skins que ultrapassam facilmente os 2 mil reais se você quisesse ter todas elas. Tem bastante conteúdo importante pra você nesse vídeo, mas toma bastante cuidado com os spoilers, viu? Vamos nessa! E se você tava esperando poder jogar na cara do seu amiguinho que você pegou o seu Dima, esqueça. Não pela notícia, mas porque não ia acontecer mesmo. Mas falando sério, pois é galera, infelizmente nessa última sexta-feira a Ubisoft confirmou que a Vector Glare foi adiada. Por enquanto não tem uma data nova confirmada, mas se fosse pra chutar seria dia 14 de junho após uma semana exata. O motivo pra esse adiamento é que foi descoberto um problema de experiência de jogador, que são os famosos bugs de Crash, coisas que atrapalham muito a sua gameplay e não só o modo ou o operador em si. Além disso, não foram divulgadas muitas informações, então é difícil saber exatamente o que eles descobriram, mas baseado que a temporada já não tem muitas novidades, existe um problema no meio disso e é meio chocante. De qualquer forma, esse adiamento é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque evita que um bug de nível máximo passe pra versão final no lançamento da temporada, e ruim porque isso faz a gente se descreer ainda mais da Ubisoft. Já há quase uma década a Ubisoft é vista como o Ubbug e tem essa fama de lançar jogos completamente inacabados, e ao anunciar que 2022 seria o ano do Rainbow Six, já terminar a primeira metade do ano dessa forma é complicado. O problema é que tudo que realmente a gente quer, como o ranking de 2.0, crossplay, transferência de conta, e tudo isso chega de setembro pra frente. A temporada 2 agora tá tão capada que nem mesmo o reworks em agentes a gente recebeu, e vale lembrar que a gente deixou de receber dois operadores por temporada justamente pra ter mais reworks em operadores, né? Vocês nem noção que até agora tudo do ano 7 foi adiado? Crossplay, mapa da Season 3, as duas temporadas já lançaram uma semana depois da data marcada, enfim, a gente fala melhor disso em outro vídeo, mas resumidamente, esperem a Vector Glare pra próxima semana apenas. E falando a respeito do assunto principal, vamos começar por isso aqui. Foi vazada a arte oficial das skins exclusivas pra quem apoiou o jogo de tabuleiro do Seed, com o primeiro kit incluindo skins novas pro Legion, Nook, Ibana, Tashanka e Maestro. Além dessas, ainda existem trajes pro Jaeger e pro Ace também que já foram vazadas. Existem outras skins dessa coleção, mas como confirmado são apenas sete operadores selecionados, então a gente vai deixá-las de lado. Como eu já comentei, essas skins são exclusivas pra quem conseguiu adquirir o jogo de tabuleiro, e apoiar a campanha na época que ela estava disponível. Que inclusive, graças a esse incentivo, quase 11 mil pessoas apoiaram o projeto, que arrecadou 1 milhão e meio de dólares por projeto que tinha a meta principal de conseguir 100 mil dólares. Deu só um pouquinho a mais, né? Mas enfim, hoje se você quisesse comprar o jogo de tabuleiro e receber todos esses kits em game, você teria que desembolsar nada mais nada menos que 267 dólares. O que nisso incluía alguns brindes e outras coisas, mas se você fosse converter 1.284 reais na conversão direta com o dólar em 4,77. Você pagaria isso pra ter sete kits exclusivos na sua conta e um jogo de tabuleiro pra jogar com a galera no final de semana? Agora, ingressando mais a fundo nos vazamentos pra começar, já foi vazado que o Mewt Protocol será o grande evento sazonal da Vector Glare trazendo uma versão nova do evento pro jogo. Só que dessa vez foi vazada a coleção completa de skins do evento que ficaram disponíveis durante três semanas no Mid-Season. Essa coleção é absurdamente bizarra, já que além de uma skin nova de arma e acessórios com essa temática azul, a coleção ainda traz de volta todos os itens, desde headgear, uniformes e amuleto da coleção de 2020 com a primeira versão do Mewt Protocol. E assim como eu mostrei aqui no canal pra vocês, traz junto os novos itens de aliens pra alguns operadores, incluindo skins bem bonitas pra Yana, Tashanka, Blitz, dentre outros operadores. Além de tudo isso, existe um amuleto exclusivo dessa nova coleção e os cards usados no primeiro evento também estão de volta. Tá, mas por que essa coleção é tão cara? Basicamente porque ela não tem 30 ou 40 itens como padrão. Ela tem simplesmente 74 itens pra 17 operadores diferentes, o que isso resulta em uma coleção de 22.200 créditos R6 ou 915 mil pontos de credibilidade. 400 mil a mais do que costuma ser cobrado pelas coleções de evento. Certo que são skins e você não precisa comprar elas pra ter alguma vantagem em game, e nem o valor com credibilidade precisa ser baixo pra agradar todo mundo. Mas essa é uma coleção avaliada em 450 reais no PC se você fosse comprar ela completamente usando dinheiro real. É muita grana, hein? Você achou que essas skins valem tudo isso ou só quem é maluco pra comprar ela com grana real? Comenta aí abaixo que eu vou querer saber a sua opinião depois, hein? Agora falando de uma coisa que custa um valor um pouco mais justo até, o novo passo de batalha foi vazado por completo e como esperado, a gente tá falando de um passo do esquadrão Wolfgord incluindo itens pra diversos operadores. Reforços de credibilidade, créditos R6 de volta, amuletos e skins exclusivas. Ignorem essa hashtag na tela é porque o dataminer responsável, como o arroba já entrega, ele é um babaca mesmo. Mas focando no passe, existem muitos itens maneiros. Todos eles a gente já tinha mostrado no vídeo de skins aqui do canal, mas é legal ver em que nível que tá cada recompensa e tudo mais pra gente já se preparar. Tem alguns amuletos que ficaram massa demais, inclusive, e como sempre os melhores itens ficam a partir do nível 70 adiante. Os cards e trajes finais, inclusive, são muito maneiros, e pra fechar a coleção do Lion e a skin 3D da UMP estão no fim do passe como recompensas especiais. O passe por padrão vai custar seus 1.200 créditos R6, e pra quem já adquiriu o passe anual no começo do ano, vale lembrar que os 20 primeiros níveis já vêm desbloqueados por padrão. Então, pelo menos, a temporada com os 100 você já começa com acesso garantido. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto